Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Dizem que é do pão, dizem que não vence O que é que foi bom, ela é periferada A coroa que não chega, eu não faço o que quiser Pra enragar com forresta, porque não é roda Não é demais, só eu ouço o sangue Mas já é o pão do chão, não é o pão do chão Mas espera o pão do chão, não é o pão do chão Só te lutar, mas se lutar, quando o índio bate no céu Provei de rodar por uma toda igual Só com o pão que ele voltou, sujou Por um saco de droga, que quer o nosso lado Cuidado com os cozesai Juana com a na 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 naы na 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 gente E aí, mirando com vocês é o pão do chão Livre tia sem ich online E aí E aí Música Vai auxiliar com meu whisky de uma das Frumografia de caviar Pra um paro de cala No fioi conto ele Porque se morreu Zu te dar Por isso por fazer Pra um sustimento Aí vai parar A CIDADE NO BRASIL VENO DE CONNECTÕES MUITO DE MUNDO DE CONNECTÕES VENO DE QUAR PORQUE EM CINCU, VENO DE VERD DÁ CONHECEMOS CRIMINALS DIVIDADE VENO DE CONNECTÕES VENO DE CONNECTÕES VENO DE CONNECTÕES VENO DE CONNECTÕES Ação, o Zinho, a sua pergunta sacada Ação, os três testes sendo executados E o mundo de passagem com ensoteia Só que o fio acalmar dos anos 3 Paraí, vamos lá, a rocha em galvás Eu não sabia que era, me escondara Eu não tinha o que o povo mais Eu não sabia o que eu pensou Essa pia amada demais Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia Não é uma cinza, que é só colar as mãos de balão Certo, eu sou meus, eu não sei se matar Eu sou de quemesp crer Quero que eu quero sentir que eu vou sentir que eu vou sentir La Rézinha La Rézinha La Rézinha La Rézinha La Rézinha La Rézinha A CIDADE NO BRASIL Valeu!